Hoje eu vou ensinar a vocês esse bico de frivolité para pano de prato. Não saiam daí! Hoje, na nossa dica de produto, nós vamos falar sobre tecidos religiosos. Aguardem! O projeto de hoje é essa linda bolsinha porta-nique, feita com os gabaritos da Uliteira Balte. E saiam daí! Oi, meu nome é Marli Bonfim. Eu sou facilitadora aqui no Celga do curso de frivolité, que é uma renda de agulha. E que nós estamos aqui para apresentar uma técnica que já é um pouco desconhecida hoje em dia no mercado, mas ela já foi muito difundida. E nós estamos trazendo ela de volta para que as pessoas possam resgatar tradições e técnicas mais apuradas. Hoje nós vamos trazer para vocês uma pequena amostra do frivolité para bicos de toalhas e que valoriza a sua peça. O frivolité, ele usa uma agulha especial. É essa agulha aqui. Ela seria uma agulha de costura, só que em tamanho maior. Ela é parecida com a agulha de sacaria. E nós usamos uma linha básica. Nós temos, dependendo da espessura da agulha, nós podemos usar vários fios. Desde a linha de costura até o barbante e lã. Nesse caso aqui, nós estamos usando uma agulha, uma linha tradicional. Nós também vamos precisar de uma agulha de crochê, numa espessura aqui um pouco menor, entre 0,75 até 1,25 milímetros. E uma tesoura. Os pontos básicos do frivolité são apenas um, chamado de nó duplo. E nós vamos começar a nossa peça apenas deixando um espaço para que possamos fazer esse espaço chamado linha guia. Para que nós podemos fazer a sustentação de toda a nossa peça. Nós começamos assim. Colocando a nossa linha a metade da agulha. Segurando com a mão direita. E trabalhando os pontos, que são pontos de nó duplo. Simplesmente colocando os nós na agulha. E vamos trabalhando essa peça. Aqui nós começamos com uma parte chamada anel. Onde nós temos quatro pontos, uma parte que se chama picô, mais quatro pontos e um picô, mais quatro pontos e um picô, e quatro pontos para fechar. Então, nós vamos colocar isso na agulha. Um, dois, três, quatro, mais um, e assim nós vamos ficar com três picôs. Como a gente conta aqui, ó. Um, dois, três picôs. E nós vamos fechar. Formando o anel. Dando um nó por nossa segurança. E a gente forma, então, essa primeira parte do desenho. Nós vamos colocar novamente a nossa agulha no meio do anel. E vamos trabalhar agora, essa parte aqui que se chama arco. O arco aqui, no caso, ele é formado por um, dois, três, quatro picôs. Sendo que dois picôs vão ser colocados, vão ser usados depois para prender na nossa peça. Então, nós vamos colocar aqui, bem juntinho, quatro e cada um desses espaços que são os picôs. A gente vai jogando tudo na agulha. E vai colocando sem se preocupar. Só não pode apertar demais para a agulha poder, ele tem que correr na agulha, ó. Então, são quatro, um, dois, três... Quatro picôs. Cada um desses picôs é um espaço que a gente deixa. E agora, depois de todos eles na agulha, nós vamos passar nossa agulha... Apertar bem... Dar o nó de segurança. E aqui temos o nosso arco formado. A mesma coisa que nós temos aqui na peça. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos girar... Para que eu possa fazer o próximo anel e colocar ele junto ao primeiro anel. Eles têm que se unir. Então, nós vamos colocar aqui. No segundo anel, nós temos a mesma contagem. Quatro pontos com um, dois, três picôs. Sendo que o primeiro picô... Três, três, quatro... Sendo que esse primeiro picô, com auxílio da agulha de crochê... Nós vamos laçar... Jogar na agulha... E continuar... Botando mais quatro pontos. Esse picô... Essa laçada que nós fizemos aqui, ela corresponde a um picô. E agora, nós vamos botar mais dois... Dois... E assim, nós temos um picô... O primeiro que nós laçamos no anel anterior, o segundo e o terceiro. Com isso, nós vamos fechar o nosso anel, laçando aqui atrás para formar o anel. Apertar bem, puxar sempre, puxar sempre essa linha guia. Apertar bem. Que o segredo do frivolité é esse puxar bem, para deixar ele bem firme. Nós já fizemos essa voltinha aqui. Agora, nós vamos trabalhar esse trevinho aqui. Para isso, nós vamos fazer um arco de seis pontos, um picô e seis pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis pontos, um picô e seis pontos. Seis pontos. Nós vamos passar e formar um arco. Puxar bem. Dá um nó. Sempre tem que dar esse nó, que é a nossa segurança. Por isso, o nome dele, nó de segurança. Para que não se desmanche a peça. Nós vamos girar e nós vamos novamente fazer um anel com quatro pontos, um picô, quatro pontos, um picô, quatro pontos, um picô e quatro pontos. Sendo que o primeiro, dois, três, quatro. Sendo que o primeiro, novamente, nós vamos prender com a ajuda da agulha de crochê, né? Nós vamos prender no anel anterior. É só laçar e prender. Esse é o nosso primeiro picô. E vamos continuar jogando os pontos. Um, dois, três, quatro. Mais um picô. E mais um picô. E mais um picô. E assim nós vamos... Então, vocês notem bem que o frivolete, ele é bem simples. Ele é uma técnica bem simples de fazer, porque ele só tem um ponto, que é o nó duplo, e apenas as variantes. O que faz com que uma peça seja diferente da outra, é o modo como nós fazemos essas amarrações. É o modo como nós colocamos cada ponto amarrado ao ponto anterior. Aqui são os mesmos pontos, porém amarrados de forma diferente. Aqui nós temos um outro desenho, que os pontos são os mesmos pontos, porém amarrados também de forma diferente. Isso depende da nossa criatividade. Mas o frivolete é uma técnica muito simples, que é apenas um ponto. E agora nós vamos fazer esse trevozinho aqui. Nós temos a primeira pétala, nós vamos fazer a segunda. Como que eu vou fazer a segunda? Eu não tenho arco para dividir. Então, sem girar, eu vou repetir a minha... Um, dois. Um, dois. Três. Quatro. Vou laçar, como no anterior. Vou laçar, vou colocar mais quatro pontos. Dois. Dois. Três. Quatro. Agora eu vou botar mais dois picôs. Dois. Três. Quatro. Mais um. Dois. Três. Quatro. E vou fazer o outro anel. Tenho um picô. Tenho um picô que está preso. Dois. Três. Vou passar a minha linha. E a medida que for necessário, eu vou puxando a agulha mais para cima um pouco. Vou puxar. Vou dar o meu nó de segurança. E eu tenho a segunda parte. Agora aqui no mesmo lugar, eu vou fazer a terceira pedra. Então, eu vou botar bem juntinho os quatro pontos. Três. 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 Vou laçar com a ajuda da agulha. Três. Vou botar mais quatro pontos. Um picô. Três. 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 Mais um picô. E assim eu tenho um picô, dois, três, sempre com os pontos intercalando. Notar bem que o picô, ele vai variar de tamanho de acordo com o espaço que eu dou do meu dedo. Se eu colocar um espaço muito grande, o picô vai ficar muito grande. Se eu botar um espaço muito pequenininho, ele vai ficar muito pequenininho. E é muito das vezes ele fica tão pequenininho que a gente não consegue laçar com a agulha. Então, procurar fazer um tamanho mediano, um tamanho que passe a agulha de crochê que você tá trabalhando. Nós vamos laçar, puxar bem, ó. Formar o arquinho. Dá um nó. E agora, nós temos a terceira pétala, a florzinha pronta. Nós vamos agora completar a nossa volta. Então, nós vamos fazer o quê? Nós temos agora que colocar novamente o arco. Só que ele vai ser unido. Nós vamos botar seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis pontos. Nós vamos laçar. Sempre com a ajuda da agulha pra ficar uma coisa mais... Um trabalho mais limpo, mais fácil. Vamos novamente colocar seis pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis. E vamos passar toda a nossa linha, puxar bem, pra que ele fique bem firme. E assim nós temos. Nós vamos novamente girar e vamos fazer agora, encerrando, nós vamos encerrar o nosso desenho, que seria essa última pétala aqui. Porque aqui nós já estaríamos abrindo para um próximo, para uma próxima flor. Então, nós vamos agora colocar quatro pontos. Sempre quatro pontos. No caso deste desenho. Laçar. E completar. Dois. Contar sempre, ou depois, o ponto um, dois, três, quatro. Dois. Três, quatro. E nós vamos nós, ó. E agora nós fecharemos o ponto. E assim eu já vou girando, porque os arcos são feitos. Se eu girar, eu tenho a forma já dele ir direitinho para o lugar dele. Eu vou completar aqui, só para vocês verem. Dois. Três. Quatro. E nós vamos fazer já a abertura para o próximo. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos colocar mais. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. E nós temos que ter quatro percos. Então, está faltando um. Vamos botar o último. Um. Quatro. E assim nós vamos encerrar o nosso desenho já abrindo para o próximo. Coloca aqui, puxa-se bem, para que ele fique firme. E aqui está o desenho, o mesmo desenho que nós tivemos aqui. O que nós vamos fazer a partir dele? Nós vamos repetir todo esse trabalho, né? Que aqui nós vamos colocar, continuar colocando as peças. Essa daqui que já é a abertura, continuar fazendo todo o trabalho, né? Que no caso, esse daqui seria já esse daqui, né? Nós estamos abrindo aqui. Vamos fazer todo esse trabalho aqui novamente. E assim até que se atinja o tamanho da nossa peça. A gente vem medindo, coloca aqui. E depois a gente faz um trabalhozinho de crochê comum, para prender. Alguns quiserem, pode prender com agulha normal, fazendo qualquer tipo de trabalho, prendendo a peça. O frivolité também, ele você pode usar essas peças, assim como eu fiz. Para fazer composições no próprio tecido, com pedrarias. Você pode fazer, até se você quiser, com colagem. Você pode trabalhar a sua peça do jeito que você quiser. O frivolité, ele é muito versátil. Você trabalha ele, peças com caminhos de mesa. Que você tem o tamanho que você quiser. Peças pequenas que você pode montar. E depois você conseguir peças maravilhosas. Como também você pode fazer bijuterias. Que são peças pequenas, delicadas. Mas que são originais. Nós podemos trabalhar também, além de bicos de pano de prato, toalhas, toalhas de mesa. Podemos colocar como bico de fraldas. Podemos fazer várias outras peças. Como roupas ou golas. E o frivolité, ele é uma técnica extremamente versátil. Muito gostosa de se aprender. Muito gostosa de se fazer. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês possam vir fazer o curso. Eu estou aqui, nas segundas-feiras. Na parte da manhã, de 8 às 10h20. E também na segunda-feira, de 13 às 15h20. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.